O que é que pensa das condições que tem aqui? São escassas. Já há algum tempo não haverá comunicações? A viagem vai ser ainda mais emocionante. Vamos entrar ainda na zona dos túneis. Vocês vão se despeitando lá para a frente. Que vão pensar que não vamos conseguir passar naquele buraquinho pequenino que já estão a ver lá embaixo. A partir de agora, pá, é que isto é bom. Vamos embora, pessoal. Ok. 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 Obrigado. 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 Obrigado.